Fala galera, eu sou o Fábio, professor de Química do Previa Cholar Alternativa e aqui vão as dicas do PS1. Nunca se esqueçam, nas ligações químicas, quando ela for iônica, é uma ligação entre um metal e um não metal ou metal e hidrogênio. Se a ligação for covalente, é não metal com não metal ou hidrogênio com não metal. E se a ligação for metálica, é sempre entre metais. Para fazer os cálculos de NOX, nunca se esqueçam que a família 1 e 2 tem NOX fixo, mais 1 e mais 2 respectivamente. E o oxigênio tem que ter cuidado, porque ele pode ter um NOX menos 2, que é o normal dele, mas se ele for um peróxido ele fica menos 1 e um superóxido menos 1,5. E não se esqueçam que as funções inorgânicas, para encontrar um ácido, é só encontrar o hidrogênio na frente da fórmula e uma base ter uma oxidrila no final da fórmula. Essa é a teoria do Arrhenes e a teoria mais básica que nós usamos aqui. E para facilitar tudo, nunca se esqueça que o sal vem da reação de ácido e base e vai formar sal e água, que é a reação mais clássica da química. Muito obrigado, essas são as dicas do PS1 de química.